E aí seres humanos, tudo bem com vocês? Dami Tocosita aqui para mais um vídeo E hoje estamos aqui com ele O nosso amigo Homem de Ferro Pra fazer algo muito legal Vem comigo Homem de Ferro, vem rápido, rápido Nós vamos estar destruindo vários carros aqui do GTA V De uma maneira muito diferente E muito divertida Eu tenho certeza que você aí vai curtir Então já deixa o seu like no vídeo Se inscreve no canal E clica no sininho Que o Dami Tocosita e o Homem de Ferro Estão indo diretamente para o aeroporto Onde tem algo muito destruidor de carros Que vocês já vão ver Acompanhe o vídeo aí enquanto nós vamos fazendo essas manobras Andando em duas rodas aqui E seres humanos, nós acabamos de chegar até o aeroporto E vai começar a destruição de carros Como o Homem de Ferro Se você gosta do Homem de Ferro Do Dami Tocosita Ou da destruição de carros Já clica no botão de gostei Porque isso daqui vai ser louco demais Olha só onde nós vamos jogar Vários carrinhos Aqui dentro E vamos ver se algum deles Vai suportar E lá vamos nós Eita O carrinho está se batendo todo Nossa já perdemos a porta do carro Ele já está bem demolido E o Homem de Ferro Eita Está adorando isso daqui Caramba Olha só o carro está pegando fogo Caramba seres humanos Lascou demais O carrinho está pegando fogo Olha isso Será que esse carro vai explodir? Sai daqui carro Você não pode explodir Sai Boa Boa carro O carro no nitro Vai 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 Metemos o pé Não conseguimos meter o pé Seres humanos E o carro acabou explodindo Bora meter o pé daqui Homem de Ferro Nós já estamos aqui com outro carrinho E lá vamos nós Se segura Homem de Ferro Aqui ó Agora vamos subir acelerado Só que não muito acelerado Porque senão nós vamos saltar Para fora do lugar Vamos subir mais ou menos acelerado E lá vamos nós Caramba Olha isso Uou O carro está totalmente demolido Olha isso Que loucura é essa Nossa Vamos sair com o carro aqui de dentro Homem de Ferro Será que a gente vai conseguir? Eu realmente não faço a mínima ideia Mas esse carro já está bem demolido Vai vai Boa carrinho Ihhh Vai 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 Boa Nossa O carro acabou o nitro Ficou prensado ali Está pegando fogo bicho O carrinho está pegando fogo Mete o pé daí carrinho Vai você consegue Ihhh O carro não consegue meter o pé não Infelizmente O carro está muito demolido Para meter o pé daqui E como está pegando fogo Nem nitro não tem mais Será que vai conseguir sair? Boa Saiu Saiu Ainda não Nossa O carro está em chamas Olha isso Seres humanos E o carro não explodiu ainda Vamos descer Acabou de explodir o carro Desce Homem de Ferro Desce do carro rápido Está pegando fogo bicho Olha isso Caramba Seres humanos O da Metocosita Subiu aqui Vamos voar Ihhh Cadê o Homem de Ferro? Está ali embaixo Agora bora meter o pé daqui Homem de Ferro Estou rodando E girando Acabei de pegar um carro Do exército Seres humanos E vamos ver Se esse carro aqui Também vai explodir Eu acho que não Porque esse carro aqui É gigantesco E ele é blindado Então eu acho que não vai acontecer Nada com ele Ou será que esse carro explode? Eita Já deu uma destruidinha Nossa Estão demolindo o carro do exército aqui Eu não estou conseguindo nem ver Caramba Olha isso Prensaram o carro do exército Olha só isso Seres humanos O carro está prensado ali Está rodando e girando De um lado para o outro Todo demolido Que viagem é essa? Pobre do carrinho Será que ele vai conseguir sair daqui? Acho que não Eu acho que esse liquidificador gigante Destruidor de carros Bagassou totalmente O carrinho aqui do exército Vamos logo Homem de Ferro Entra nesse carro logo De uma vez Nasceu Sai acelerados Porque aquele carro do exército Infelizmente Também não conseguiu Seres humanos Ele simplesmente Explodiu esse carro Que é diferente Porque ele anda Em duas rodas É um super carro Que anda em duas rodas Muito Enlouquecidamente E lá vamos nós E foi O carrinho Acabou de cair Nossa O carro já está todo Destruído Acabou de chegar E já destruiu Praticamente Completo Olha só isso Que Doideira é essa? Mete o pé Carrinho E o carro Já destruiu O carro já não está mais Nem andando Olha isso Seres humanos Já era Para esse carro Aqui Ele não vai para frente Não vai para trás Ele entalou aqui Agora vamos ir Com esse outro carro Aqui Muito doido E o Homem de Ferro Está adorando Isso daqui Seres humanos Está sendo muito legal E divertido Para ele E ele disse Que quer fazer Até mesmo Com outros carros Ele é meio maluco Eita Nós vamos muito alto Com esse Caramba Já pegaram ele No voo Já perdeu uma porta Esse carrinho Será que ele vai Meter o pé daqui? Eu acho que ele Não vai conseguir Ele está se amassando Completamente Na verdade O negócio é que Está amassando ele Vai sair Não vai sair Infelizmente Não conseguiu Sair aqui O carrinho Que está todo Destruído Que loucura É essa? Olha só esse carro Caramba Seres humanos Que viagem é essa? O carro está todo Quebradinho Nossa Eu nem sei o que Olha só o que aconteceu Com esse carrinho Ele já não está mais Nem andando também Infelizmente Nenhum carro Está sobrevivendo A esse local aqui Olha só Esse aqui ainda está Conseguindo andar agora Mas andando muito pouco Vai carro Nitro ele não tem mais Porque não está mais funcionando Eita Prensar Já está vazando Gasolina do carro Infelizmente Não tem mais o que fazer Seres humanos Já era Esse carro aqui Deu PT também Já está pegando fogo Vixe E bom Seres humanos Olha o estado Em que ficou Esse último carrinho aqui Ficou completamente Destruído Se você curtiu Clica no gostei Se inscreve no canal Clica no sininho E clica Num desse videozinho Que está aparecendo aí Tchau 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 Tchau